Qualidade de vida é ter saúde. A educação é o caminho para a cidadania. O acesso à cultura proporciona o crescimento social e intelectual. O lazer renova as energias, traz satisfação e impulsiona sorrisos. O SESC é saúde. Educação. Cultura. E lazer. O SESC é bem-estar. Aqui, pessoas transformam pessoas. E o que existe de mais precioso são os sorrisos que brotam dessa transformação. E a vontade de te fazer mais precioso. E a vontade de te fazer mais precioso. E a vontade de te conversar.